Boa noite, pessoal! Hoje a gente está aqui com esse computador, instalando tudo, fazendo os novos testes, melhorando tudo para a TV Galáctica. Estamos aqui com o programa Cristal Cósmico e hoje eu estou aqui com o meu mestre, porque ele é meu mestre agora, que está me dando o curso de xamã para iniciante. Seja bem-vindo, Everson! Muito legal! Você pode explicar melhor do que eu estou falando aqui, entendeu? Se você puder falar com o pessoal aí, como iniciou tudo isso na sua vida, Everson? Eu pego bem na raiz mesmo. Qual foi o chamado que deu para você? Eu sei que você não começou no xamanismo, mas como veio antes do xamanismo tudo isso? Essa energia aí. Legal! Então, primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer o grande espírito, né? Andei o Eteco, como eu gosto de chamar. É uma honra estar aqui com você, maravilhoso o programa. da TV Galáctica e com todos vocês, espectadores. Então, Wagner, é bem interessante porque desde criança, eu já tenho esse chamado espiritual, 12, 13, 14 anos, e o contato com a natureza. Eu me sentia sempre muito bem na natureza. E nesse contato com a natureza, a gente chegou a alguma coisa, tem, mas eu não sabia explicar o que era. Aí, a primeira vez que eu tive contato com o xamanismo, né, através do espaço do IPPB, né, do Wagner Borges e do Vitoru, com o Vitoru. Aí, aquilo me tocou, eu me emocionei, me chorei, né, aí eu falei, bom, é aqui mesmo. Isso com 14, 15 anos. Desde então, é todo um processo ligado com os povos indígenas, né, no contato com a parte cultural, social e espiritual, né, dos guaranis, dos tusbis, nos cursos que eu fui aprendendo, né, com o Vitor Hugo, com o Leo Artese, com o Ciro Leão. Aliado a isso, trabalho com os pajés das aldeias, né, das aldeias da Bahia, de São Paulo. Então, aí que esse contato foi apurante. Não, mas como que surgiu esse negócio de, como você se encontrou com esses pajés? Porque eu falo pro pessoal, a gente tem que saber, porque tem muita gente passando também, pelo que você, de repente, você passou e hoje não sabe como prosseguir com isso, a espiritualidade chamando, a energia dos mestres, a energia dos xamãs, né, porque, gente, é uma energia muito boa estar com esse rapaz do lado. Então, por que eu peço pra ele dar esse depoimento no começo do programa? Pra você saber um pouco mais. Você que quer saber da Ayahuasca, que quer saber de rapé, que quer saber de mais alguma coisa, tudo isso ele vai passar hoje. Mas como iniciou tudo isso? Então, é assim, o principal é o respeito, né, pelo ensinamento que o indígena vai passar. Porque quando o indígena passa o ensinamento, não é que ele não passa pra qualquer um, no sentido que ele é seletivo, mas ele percebe se você realmente está com a intenção de aprender. Entendi. Se você tem a honra e o respeito por aquela cultura e aquele ensinamento. Entendi. É a intenção sua. Certo. Então, por a minha intenção sempre ser muito pura pra aprender com eles, eu tive a honra, né, e graças a mim, eu fui tendo esse contato com os ensinamentos que eles vão passando. E os indígenas não passam por meio de livros, é sempre por tradição oral. Certo. Então, nos contatos que eu tive pela questão cultural, né, principalmente da Bassaí Cultura e Arte, né, fazer esse trabalho cultural com os povos indígenas e com a cultura tradicional, eu fui fazer esse trabalho de produção cultural, eu já fazia aquele trabalho espiritual meu de xamanismo. É, eu conheci você. É, exatamente. Exatamente, principalmente a cultura tradicional. E lá eu já tinha um contato com o xamanismo mais norte-americano e andino pelos estudos, né, com esses xamanos urbanos que eu citei. Mas no contato cultural, né, dos festivais culturais, dos encontros, eu fui fazendo a apisade com os povos indígenas e eles foram convidando, ó, vamos lá nessa aldeia, né, vamos lá outra. E aí, com isso, eu fui, eu fui entrando, né, e falei, bom, o que estiver reservado, né, por ir e o Deus, esse contato sendo permitido, eu quero sempre estar em aprendizado e em experiência com eles. E mais uma coisa, é, Emerson, eu vejo hoje que tem muitas pessoas com depressão, muitas pessoas entrando, assim, numa energia até diferente, procurando ayahuasca, procurando alguma coisa, porque o xaman hoje, o xamanismo hoje é moda. Virou moda, virou moda e eu quero entrar na moda, gente, por isso que eu estou aprendendo. Eu fiz o rei xaman, fiz a energia das ervas com o xaman também, né, e chamei o Emerson aqui, pessoal, porque eu tive um chamado de estar aí junto com ele. E quero pedir para vocês compartilhar, ajudar. Esther Santos, boa noite, Wagner e Emerson. Boa noite. Então, vocês mandam a pergunta, porque tem jovens, por exemplo, eu não digo todos, mas trocando um vício pelo outro. O que você pode explicar desse... São quatro elementos, na verdade, né? São ayahuasca... É, a modinha virou ayahuasca, rapé, salanga e ucambu. Certo? E você poderia falar de cada um, para mim? Posso, claro, posso sim. As medicinas da floresta, como hoje em dia costuma falar, são algo muito sagrado, né, da sabedoria indígena. Então, esses quatro que a gente citou, eles são ligados cada um a um povo indígena diferente, não só do Brasil como do mundo. Essas medicinas, elas são sagradas e são realizadas por indígenas que já estão preparados, né, intuídos, já fazem parte do contexto daquela aldeia ou daquele povo. Certo. O que acontece é o seguinte, essas medicinas, elas foram, como tudo que se globalizou, foi sendo transmitido, né, e assim, verbalizado globalmente, né, e entrando no contexto urbano. A gente sabe que o ser humano tem uma dificuldade do discernimento, né, o desafio que todo ser humano tem de qualquer etnia, o discernir, né, e o discernir, muitas vezes, o que é sagrado e o que é profano. No caso, foi muito profanado, né, esse trabalho de cura, que é muito poderoso, como no caso da ayahuasca, né, e também do rapé, da sanã e do cambo. Então, por exemplo, a ayahuasca, ela surgiu na região amazônica, né, entre o Peru, a Bolívia e o Brasil. Tanto que a palavra ayahuasca é de origem quechua, né, que é uma língua dos povos andiros da Bolívia e do Peru. E a ayahuasca consiste, assim, em um processo de autoconhecimento. Deu até calor um pouco aqui, viu? É de profundo autoconhecimento. Entendi. Onde, graças a um cipó, né, e uma erva, essa junção mistura numa bebida, mais que isso é uma ritualística pra você se autoconhecer, né, e nesse autoconhecimento é a intenção que você tem colocado. Então, a intenção de muitas pessoas é uma intenção banal, porque é aquela intenção, igual eu falo, baladinha, acha que tá entrando numa balada, quer sentir um barato, é igual você falou, acha que é uma outra droga que dá um baratinho pra ela e ela vai poder levar a vida dela de boa. E não é isso, né, é uma arte, assim, poderosa de profundo autoconhecimento, né, de profunda riqueza espiritual, onde você entra em contato com as suas sombras, por isso que tem gente que não gosta, porque você entra em contato com os seus medos, né, tem contato com a sua parte sábia. E como o ser humano é uma mistura de muitas coisas, é uma mistura de medo, é uma mistura da parte kármica, é uma mistura da sua alma tentando se manifestar, é uma mistura do ser inconsciente. Então, por isso as pessoas acabam se perdendo. É por isso que eu recomendo que todas essas medicinas, você esteja preparado pra elas. E se for pra você usar, porque não é todo mundo que é pra usar, ela é permitida pra um determinado momento, né, e se você realmente sentir o que deve. Por isso que é preciso uma orientação de alguma liderança indígena, ou de alguma liderança espiritual, que te oriente. É, porque eu vejo que tem pessoas que não estão preparadas pra estar indicando, né, fazendo-se, porque tem um certo preparo, né. E tem todo um preparo. O primeiro preparo, como eu falei, é qual é a sua intenção. Certo. Então, pelo fato disso se proliferar pelo Brasil todo, não só pelo Brasil, pelo mundo, grupinhos começaram a se achar, eu sou sacerdote que possa demonstrar uma roda de ayahuasca. E muitos aí que eu conheço, né, estão perdidos nesse caminho, porque acaba, criaram realmente uma ferramenta, uns criaram, como eu falei, puxou pela baladinha, o outro puxou como sendo algo, assim, totalmente diferente do que é o propósito da ayahuasca. Certo. Então, não estão sendo respeitados esses processos. Infelizmente, muitas coisas foram banalizadas. É o que eu sempre falo, procure antes de saber se realmente você precisa daquela medicina. Entendi. E se ela precisa de você, porque é uma troca, né, você entrar em contato com aquele sagrado, é um sagrado que tem uma sabedoria por trás. Então, por exemplo, o rapé, né, que é uma compostagem de pó, de resina, de casca de árvore, né, ali macerado, ele é muito sagrado. Ele pode ajudar em torno de cabeça, em sinusite, em limite, em problemas gássicos, digestivos, cardíacos, de depressão, assim também, como a ayahuasca. Mas precisa saber a origem da unidade de esse rapé, como que você está aplicando. Tem gente que pega e já começa a cheirar, como se fosse droga mesmo, né, e não é assim. Então, o rapé também veio lá da região amazônica, se expandiu, né, veio também de uma parte do Nordeste, expandiu também pelo Brasil. É uma medicina sagrada. O que acontece é que muitos locais misturam no mesmo dia a ayahuasca, o rapé, o camboi e a sananga. O sananga é um colírio, né, que é usado, alguns falam que é pra liberar, assim, a visão do terceiro olho, né, no chácara frontal, ou seja, expandir sua visão. Ou mesmo pra questões oculares, né, e realmente tem esse propósito, mas tem o propósito dentro de um contexto também. Tem gente que pega e achando que é um colírio, igual esses colírios de farmácia. Entendi. Não é assim. E o camboi é a medicina do sapo, né, o veneno do sapo, que é colocado, né, colocado dentro do couro. Também, isso é uma medicina de um trabalho espiritual indígena, de poucas aldeias lá do Amazonas que faziam isso, era um ritual de iniciação, era um ritual de purificação dentro daquela aldeia. E como a gente sabe que a sabedoria, o conhecimento desses povos, ela era muito de tradição oral, hoje em dia, com a normalização, isso se expandiu, né, e se expandiu muito de forma errada. Então, assim, quando eu citei, por exemplo, fazer essas quatro medicinas no mesmo dia, não estou falando que está errado nem que está certo, mas que a maioria está fazendo de uma forma sem o cuidado necessário, né, a gente tem que ter o cuidado em tudo na vida. Quando se toca o lado espiritual, né, ainda mais dos povos nativos, ancestrais, mais ainda. Quando se toca nessas medicinas da floresta, então, aí, assim, é necessário muito respeito e discernimento e seguir também a sua intuição e falar, será que eu estou preparado para isso? Será que eu preciso disso? Isso é muito importante. e eu vejo que muitas pessoas não fazem. E você tem mais outras duas coisas também, né? Mas antes de você falar das duas coisas, a gente não iniciou, né? É, iniciação, abertura, né? Vamos fazer a abertura aí do programa, né? A nossa abertura. Então, a nossa abertura, primeiramente, eu vou fazer com uma homenagem aos povos nativos norte-americanos. Por isso que eu estou aqui com o tambor, que é o instrumento sagrado, mais importante para a cultura xamânica dos Estados Unidos, do Canadá, né? Que é a baqueta. E peço que vocês acompanhem, né? Com essa prece do Belo Caminho, com essa prece do Belo Caminho, que é uma prece que os indígenas navarros fazem toda manhã, antes de sair para o seu trabalho, para o seu dia a dia, como forma de agradecer a vida e estarem preparados para o dia a dia. Tá ok? Vamos lá. Hoje, sairei a caminhar. Hoje, tudo mal há de me abandonar. Eu serei calmo, fui antes, livre, leve, solto. Hei de ser feliz para sempre, porque nada há de me impedir. Caminho com a beleza à minha frente. Caminho com a beleza atrás de mim. Caminho com a beleza acima. Caminho com a beleza abaixo. Caminho com a beleza dentro e fora. Belos são os meus sentimentos. Belos são os meus pensamentos. belos são as minhas palavras e belas são as minhas ações. Mitakuye, oyassim. Eu agradeço e honro por todas as nossas relações. Mitakuye, oyassim. Oyassim. Isso. Mitakuye, oyassim. Mitakuye, oyassim é uma expressão xamânica norte-americana que fala assim, eu agradeço e honro por todas as relações. Eu agradeço e honro ao próximo, ao animal, ao vegetal. É uma expressão realmente que contextualiza todos os seres vivos e tudo que faz parte do grande espírito. Mitakuye, oyassim. Eu agradeço e honro a todas as relações, inclusive vocês que estão aí assistindo. Olha, pessoal, está com energia muito boa. Pessoal, vamos compartilhar para quem está precisando dessa energia xamânica, de quem está precisando, que vocês querem entrar nessa parte do xamânismo, querem conhecer um pouco mais sobre o rapé, querem conhecer um pouco sobre a ayahuasca, sobre... Sananga, Cambô, Sananda, Sananda, Sananga, Sananga, isso, Cambô, Cambô, isso, qualquer coisa pode me chamar para eu orientar, né? E aí, aproveitando, eu falo assim, eu gosto de orientar quem eu sei que realmente honra isso, e é um local bom para, né, catalogado, e chancelado pela espiritualidade para realizar esse trabalho. Eu vejo até amigos meus falando, ai, eu fui em tal lugar, puxa, mas se sentiu ser aquilo que se precisava, né? Ele falou, mas eu não saí bem. Então, assim, são infinitos processos, os processos são muito profundos, por isso que tem que ter muito cuidado, né? E ao mesmo tempo a sua intenção, como eu sempre coloco. Então, quem tiver, assim, alguma dúvida, isso eu posso indicar aos locais que eu conheço que são benéficos, né, e são de uma espiritualidade boa. Gente, eu indico ele, eu estou aqui, segunda-feira, ele está me pegando de jeito aqui, eu estou passando o dia com ele, aqui, passando o dia com ele dando curso, tá, gente? É, trabalhando, nós estamos aí. Isso, a gente sempre aprende e ensina em tudo na vida, em qualquer outro. E eu quero agradecer a vocês todos que estão tendo a compreensão com a TV Galáctica, nós estamos passando por aquela troca de equipamento, queima uma coisa, queima outra, que nem hoje nós estamos fazendo no computador particular da Karen, porque o computador daqui deu um pane, mas, graças a Deus, está sendo solucionada essas coisas, porque tudo é, gente, para a gente não passar o conhecimento para vocês. A chuva que atrapalhou ele chegar, mas todo mundo reunido, a gente está aqui com a esposa dele, a gente está aqui com a Camila também, que está dando uma força, a Karen acabou de fazer um programa maravilhoso aí no YouTube, que eu vou estar passando para vocês amanhã, editando, subindo, tá? Eu quero agradecer bastante a compreensão de vocês, mas nós somos mais fortes, nós somos guerreiros, e nós vamos levar conhecimento muito mais para vocês, e vocês ajudando a TV Galáctica, curtindo, compartilhando, e levando isso para as pessoas que estão precisando, e vocês podem fazer sua pergunta, que o que tiver, eu acho que é o alcance do meu amigo aqui, e se ele não souber, eu tenho certeza que ele vai estudar, e vai estar passando para vocês nos comentários aí. Com certeza. É, sabe tudo aí. É lógico, Deus, é o mestre da gente, né? É o mestre dos mestres. E sobre as outras duas coisas, como que se, é o Sananga, Sananga, e o... Cambo. Cambo. É, eu estava falando, Sananga é aquele polírio, né, estrutural que é usado para um contato com a clarevidência, né, abrindo o terceiro olho, a terceira visão. E não só isso também, abrindo, assim, outros ângulos, porque a nossa espiritualidade, ela acontece muito interna, né? Então, você enxergar melhor a vida, não é só abrir da clarevidência, é também você enxergar o profundo por trás de qualquer coisa. Porque, igual no xamanismo, a gente fala, em Anderú, né, Deus, o grande espírito, está por trás de tudo, está em tudo, né? Como os celtas falavam, né, a presença, né, o grande espírito, tudo vem dele, né, e volta para ele, tudo é ele, tudo é essa presença sagrada. Então, assim, abrir o terceiro olho é também enxergar o sagrado que está por trás das coisas, e é um grande desafio, né, na convivência, mas com o ser humano, com o próximo, é muito importante ter essa clareza de que o outro é uma centelha divina igual o meu, tipo o animal, uma centelha divina, a árvore, né, e a chuva, né, como você falou, o xamanismo é aquele que nada atrapalha, né, a chuva, inclusive, é uma maravilha, né, tudo que vem da natureza é uma, é sempre algo que é bom para a natureza, só que tem que lembrar que são todos seres vivos, não é só o ser humano. Tem uma coisa que você me falou sobre seres vivos, a gente já volta aí, pessoal, você me falou sobre a pedra, por exemplo, eu queria que você contasse essa história da pedra para o pessoal. Essa aí vai chegar à polêmica, não, mas essa polêmica que a gente está aqui para a gente comentar e o pessoal aprender. Então, vamos lá. Acontece o seguinte, eu tinha mania quando criança, de onde eu fosse na natureza, eu gostava de levar uma pedrinha, um cascalho, uma concha, e fazia isso, assim, daquele meu jeito, assim, que gera a natureza, naquele mar, na cachoeira, enfim, em determinado momento, seis anos atrás, eu estava em uma roda de conversa e o grupo cultural que estava inserido estava elogiando os produtores que ali estavam. E aí, uma das pessoas me elogiou, junto com o resto do grupo, porque eu falei, muito obrigado e tal. Aí, o indígena pediu a palavra, aí falou, dá licença, só uma coisa, todo mundo está falando isso, aí ele apontou assim para mim, mas eu sei que você pega a pedra da natureza, mas eu sei que você pega a pedra da natureza. Gente, como que aquele cara que nunca tinha me visto sabia que eu pegava alguma pedra da natureza? Olha só o nível da conexão dele com a natureza, é a ponto de ele ter tanta ligação com a natureza que ele sabe quem realmente honra e quem não está honrando a natureza. Então, eu peguei e falei, puxa, e eu estava sempre ali, já trabalhando com o xamanismo, então eu falava, sempre tentando, a gente tenta, a gente tem que ser terapeuta, tem esse contato com a espiritualidade, ele tenta sempre fazer tudo direitinho, tentar não se enrolar com nada, tentar fazer, mas às vezes fala assim, então essa da pedra nunca me passou na cabeça. E quando ele falou isso, aquilo me marcou. Então, a recomendação que eu dou é a seguinte, sigam sempre o seu coração. Se você está na natureza e realmente algo disse, você precisa levar aquela pedra para andar com você, você precisa levar aquela concha para usar no trabalho espiritual, você precisa levar aquele cristal porque você tem que presentear tal pessoa que está passando aquela energia, tudo bem, isso pode acontecer. Então, o que eu falo é assim, esteja conectado com a natureza para ela te falar o que você vai ter que fazer. É verdade, porque é isso que é importante, a gente esquece de ouvir a natureza que é sábio. Então, a partir de então, eu deixei de pegar bem menos coisas da natureza, pedras, que parecem coisas bobas, mas realmente aquela pedra tem uma função de ela estar lá, senão ela não estaria ali naquele distante, naquela areiazinha da praia, sei lá da onde ali, enfim, tudo tem um propósito, inclusive aquela pedrinha linda que está lá, aquele cristal que está ali, aquela concha que está ali, é um aprendizado que a gente pode levar assim, realmente, qualquer coisa toque no coração daquele povo mineral que fala, poxa, será que é para eu levar você ou não? Olha só que gostoso, a Selma Santos, eu e minha família nos consagramos na Ayahuasca, é maravilhoso, autoconhecimento mesmo, que legal, aí tem o Franklin aqui também, Fernandes Manuel, força, nós precisamos de vocês, grato, temos juntos, olha só que legal, que legal, aí temos aqui também a Carla Miller, eu também me chamo de mulher de esperança, é uma missão dela, quando a pessoa encarna uma missão, a mulher tem que seguir o coração, a Esther Santos, parabéns, eu precisava sair para atender a paciência que trabalho, beijos e abraços fraternos sempre, olha só, Carla Miller, o significado sagrado da bananeira, olha que legal, boa pergunta, boa pergunta, a bananeira, ela é muito presente no Brasil todo, você pode ver em qualquer lugar que a gente vai, principalmente aqui no estado de São Paulo tem bananeira, a banana, ela é uma fruta, ela vem de uma raiz que tudo você pode aproveitar da bananeira, a casca, a banana, o coração da banana, então ela tem um significado, ela é uma força da terra que traz a energia de saber que tudo pode ser reaproveitado, então ela ensina em tudo tem aprendizado, ela ensina a crescer com força, a banana ela pega muito rápido então ela cresce em solo fértil então essa energia da expansão essa energia de atuação também então eu sempre falo quem gosta de banana é uma pessoa geralmente que gosta de aparecer, de estar vivo, mostrar a cara então a bananeira tem muito esse simbolismo ela cresce com firmeza e aparece não importa a cor dela o que importa é ela dá a cara para bater então também tem a ver com o guerreiro os indígenas usam muita banana a banana é um dos alimentos mais sagrados com indígena o milho então essa é um dos significados realmente ela é muito sagrada teve o Padre Laguna que ele teve Laguna e eu tenho um problema no joelho aí ele me deu uma dica falou assim Dorinho você vai fazer o seguinte quando o arroz estiver fervendo você vai pegar aquela água do arroz e vai tomar isso que ela vai unir os ossos ela vai exatamente então essa é uma sabedoria também indígena bem antiga que usa essa água que depura do arroz porque o indígena acredita que em cada alimento o indígena sempre fala isso em cada coisa da natureza tem o porquê dela existir sempre para servir a outra a outra coisa ou alguém ou ao próprio outro animal ou a planta então tudo tem a sua importância nesse caso o arroz também tem isso além dele ser um alimento a água dele serve ela fortifica os ossos e ela cicatriza também ela cicatriza principalmente a parte interna ela mexe muito com o mundo interno não espiritual interno mesmo do corpo o organismo dentro da gente então realmente é um ensinamento muito bacana você falou que eu estava com muita dor no joelho no dia e melhorou você fez? melhorei estou tomando sempre voltando nós vamos voltar o assunto de novo vamos voltar vamos voltar então da sanãe vamos entrar a gente estava falando então essa é uma das sabedurias dela liberar essa terceira visão e também a visão interna mas é como eu falei precisa saber de onde está sendo consagrada essa medicina e no caso do camboa é um ritual que eu nunca participei mas eu já ouvi amigos meus indígenas comentarem e quando um pajé da etnia ticuna falou sobre o camboa ele falou olha mas o camboa isso foi ele que me falou é só para quem é daqui mesmo é só para quem é dos povos aqui das matas da Amazônia então assim eu não estou falando aqui que é só deles mas eu estou falando quando ele disse isso realmente então é uma coisa que eu não preciso aí eu senti será que eu preciso me meter com isso então nas palestras eu falo um pouco a gente sabe que também o camboa ele é muito forte ele é muito poderoso fisicamente ele causa mudanças muito grandes mesmo até fisicamente por isso que é assim tome cuidado tome muito cuidado com essa medicina ela é poderosíssima sagrada e maravilhosa mas aí eu entendi quando o pajé falou isso eu entendi o que ele quis dizer ele não quis dizer que é só quem mora ali no norte do país que precisa usar ele quis dizer que espiritualmente porque eu acredito e também muitos povos acreditamos o chamãe já acredita nas reencarnações certo então eu aqui de pele branca não fui indígena em outra vida aí quem está assistindo você nós já fomos dos povos originários é lógico em outras encarnações assim como foram de outras culturas então o que ele quis dizer ali é para quem realmente ainda vive o processo interno quanto alma de precisar daquela medicina não interessa onde você está mas o que interessa onde você está ou com quem você está porque às vezes a pessoa sente isso mas vai buscar alguém de forma errada por exemplo aqui em São Paulo vai buscar o Cambuca uma medicina do norte não vai buscar lá vai buscar aqui de uma forma errada eu estou falando que aqui não tem lugares que são bons para isso entendi mas você está vendo eu estou colocando alguns detalhes alguns outros anos para vocês verem que é muito complexo como você fala o chamarismo é muito complexo e essas medicinas estão mais ainda então tome sempre cuidado tem uma outra pergunta para fazer para você antes dela até de tudo que estão perguntando aqui você acha que a natureza ela está respondendo pelo homem porque vou unir mais ou menos com a pergunta da Gisele porque veja bem o mar está invadindo a água dos rios está subindo tem florestas que ela mesmo às vezes ela se fecha e a pessoa não consegue sair de lá isso está aparecendo novos novas árvores diferentes novos frutos diferentes os animais também na verdade o animal só ataca a pessoa porque ele está se defendendo ele está com mais medo da pessoa e essas queimadas que estão acontecendo também você acha que tudo isso é o que? é delicado falar sobre isso mas assim eu acredito sempre na reação de uma ação o ser humano a história do ser humano é de sempre fazer com que a natureza seja sugada a gente vê toda a história da humanidade foi sempre de contato com a natureza de uma forma destruidora sugadora sem um bom senso sem um equilíbrio da maioria estou falando aqui da maioria da maioria do ser humano eu refleto isso daí então naturalmente a natureza é natural e é sábia então a partir do momento que a maioria do ser humano esqueceu do respeito à natureza de uma forma geral esqueceu do equilíbrio do que comer o equilíbrio de agradecer a mãe terra o equilíbrio de ter a certeza de que é preciso a igualdade então a desigualdade cresceu muito inclusive com relação aos fenômenos da natureza então com isso é natural que a natureza não é que ela está com raiva mas é um processo natural do que ela do como o ser humano atratou ela naturalmente começa a reagir e a natureza sempre reage por isso que eu falo que ela é sábia ela sempre reage para equilibrar a própria natureza então é como os celtas falavam geralmente aonde o ser humano não está a natureza vai se reequilibrar de forma mais rápida porque infelizmente o nosso histórico é de atuar de forma desequilibradora e não era para ser assim porque o ser humano é também parte da natureza e também aprende com a natureza e não só isso o ser humano era para ser um agente atuante de evolução para os outros reis e o que a gente vê na maioria é o contrário é de provocar assim um desequilíbrio do qual a natureza se revolta entre aspas para tentar equilibrar novamente então fica assim quando o ser humano todos nós olhar para a gente e falar vamos caminhar juntos um equilíbrio para todos não estariam tendo tantas catástrofes como estão tendo e eu alerto terão mais que envolve fogo água ar você pode ver que envolve sempre a super natureza terra com os terremotos água com as enchentes ou com os maremotos fogo com as destruições que a mata começa a pegar fogo sozinho a gente sabe que nada é por acaso ou não sozinho por pessoas ali que tem interesses colocar fogo nas matas pelo ar acidentes aéreos por exemplo então assim tudo envolve essa questão você tem alguma tem alguma ideia de lá que ela esteja se comunicando com você tem alguém de lá que você soube alguma coisa como está acontecendo isso no Amazonas tenho tenho sim falando com amigos de Roraima do Amazonas Manaus assim quase todos falaram que assim quase todos sentiram que foi questões políticas porque está tendo uma onda muito grande de assassinato indígena de querendo tomar as terras deles de pessoas não estou dizendo que todas são assim eu só gosto de colocar isso para não então assim de empresários de pessoas ligadas ao agronegócio certo então tem uma galera muito grande dessa área que está tentando a todo custo tomar a terra dos indígenas então assim alguns falaram que viram pessoas colocando fogo tem lideranças que foram mortas porque são lideranças que essas pessoas com interesses financeiros digamos assim sabem que essas lideranças são as cabeças e sem elas alguns indígenas perdem aquela referência positiva mas tem um outro lado tem um lado invisível então o indígena acredita que a terra indígena que ele habita fisicamente tem um território que é aquele plano espiritual daquela terra e esse território começa a como eu falei a se revelar entre aspas começa a ter um descuido do ser humano a própria natureza começa a ter que agir para tentar se equilibrar e ela pode se equilibrar de infinitas formas não dá para a gente saber ao certo qual é o intuito da natureza agora dá para a gente saber o seguinte o inverso como que nós podemos se reconciliar com ela como que a gente pode se reconciliar com a natureza consumindo menos agradecendo ela esse ato de gratidão essa comemoração são atos maravilhosos a gente esquece de fazer isso a gente está com o Fernandes Manuel eu estou hospitalizado nesse momento hoje fui operado pela segunda vez por causa de uma bactéria que se alojou debaixo dos braços esquerdo está difícil de eliminar essa bactéria peraí que eu acho que tem mais um comentário tem mais aqui o que posso fazer fora da medicina para me ajudar a ultrapassar isso acho que não é ele não aí já é posso mandar a foto da cirurgia não é muito bonita de ver veja bem Fernandes depois tem o whatsapp da TV Galactica você manda eu vou colocar o whatsapp da TV Galactica você manda e eu vou estar mandando para o Emerson para ele automaticamente entrar em contato com você ele mesmo direto com você tem você manda pelo whatsapp e a gente não não deixa porque envolve muitas coisas a participação envolve muitas coisas tem bastante coisa que a gente precisa estar ajudando as pessoas com certeza porque hoje em dia até ia falar com você como que nós podemos ajudar com o xamanismo as pessoas que são com depressão com autoestima baixa porque na verdade hoje inclusive a pessoa pensar em cometer um suicídio como pode estar ajudando com o xamanismo então o ato de cometer um suicídio a gente pesa porque antes de ela cometer o suicídio com certeza imagina como estava a cabeça dessa pessoa para ela ter aquele ato positivo então assim o quanto de de coisas negativas que ela estava pensando sentindo de chegar ao extremo de cometer esse ato então assim a depressão que eles falam que é a doença do século atual sim o suicídio são todas as ações de afastamento de você com a sua alma positivo então eu acredito que se não todas mas quase todas as questões depressivas de esquizofrenia problemas mentais tem a sua origem no campo espiritual aí como eu falei envolve uma série com uma número de coisas envolve questões caras envolve envolve questões de aprendizado que a alma escolheu envolve também mas aqui fisicamente é sempre um afastamento da vontade de viver que se perdeu então o xamanismo acredita que dentro da sua conexão não existia na verdade para os povos diz a palavra depressão porque o indígena não conseguia entender como que você pode ter depressão o que é depressão é a mesma coisa a questão da religião nós já estamos conectados tem a mesma então por que se reconectar por quê? nós já estamos desconectados é na verdade se manifestar então é manifestar essa presença divina que habita em nós então para os povos indígenas isso não existia hoje em dia como essa questão da depressão se expandiu claro você falar com o indígena ele vai saber o que é então assim no xamanismo tem algumas práticas uma delas é com o tambor como eu falei vocês podem procurar nas fontes inclusive aproveitando não sei se você trouxe alguma coisa para cura vamos fazer alguma coisa para o Fernandes as pessoas que estão precisando por exemplo é que nem eu ele chegou aqui eu estava com o maior cheiro de fumo que eu estava benzendo uma pessoa com o preto velho estava com um cheiro assim ele falou hoje é quinta-feira dia de benzimento então eu estava no benzimento lá com o preto velho a ruda e meu cachimbo meu cachimbo meu cachimbo é exatamente isso que eu procuro vamos fazer então uma prática e aqui eu coloco a intenção porque é muito importante isso também os instrumentos sagrados o xamunismo sempre fala eles que te tocam então a gente tem que colocar uma posição humilde para eles nos tocarem a maracá que é o chocado indígena tão importante para a cultura nativa brasileira o tambor sagrado todos os outros instrumentos eles que nos tocam mas a gente pode colocar a intenção a intenção que a gente coloca aqui neste momento principalmente é a de cura enviando a cura principalmente para o fernandes e para todos aqueles que estão precisando dessa vibração energética neste momento tá legal então eu vou pedir para todo mundo simbolizar e aí e aí Abertura Que a sua luz maior toque a todos aqueles que estejam precisando dessa vibração. Que a sua luz maior motive todos os seus filhos para que recuperem a sua alegria de viver. Ó grande Espírito, que a sua luz maior dê coragem para todos os seres vencerem as ilusões e dramas internos. Ó grande Espírito, se manifeste em todos os seres para que a cura completa e total aconteça. Para que todos os seres vencerem as ilusões. Uma outra coisa. Você fez o toque do tambor. A gente estava falando sobre a frequência. Você explica um pouquinho sobre a frequência do tambor. Estou aprendendo a tocar tambor, pessoal. Eu já toco tabaque, né? Veio três no tabaque. Aí, está no sítio. É, legal. Então, o tambor, assim, você pode procurar aí no Google, né? Tem estudos sobre que o toque do tambor já curou depressão, já curou problemas mentais, né? Ele serve para te aterrar, para te equilibrar, para te deixar num estado, assim, de força, de poder pessoal. Então, o toque do tambor, ele é muito sagrado. Ele é o toque da mão em terra, falando com você, né? É como se fossem as batidas também do seu coração. Então, tem várias simbologias ligadas ao toque do tambor. E tem vários toques também. É o que eu sempre falo. Quando você pede para ele te tocar, ele vai tocar da maneira daquilo que você precisa naquele momento. Então, tem toques que são de cura. Tem toques que são para busca do seu contato com a sua espiritualidade também. Esse toque que eu fiz aqui, ele misturou um pouco, né? Eu pedi para que eu fosse guiado, né? E, assim, foi muito de força. Então, é a forma de curar pela força da terra. Certo. E essa oração também eu fui intuída aqui no momento. Então, assim, os toques dependem do propósito e da intenção que você coloca, né? Há infinitos tipos de toque. Mas o principal é lembrar isso. É o toque da mãe terra falando com o seu coração e o seu coração falando com o pai. Isso é muito natural, pois somos filhos da terra. Então, o toque é como se a gente ouvisse a mãe terra falando com a gente. E ao ouvir a mãe terra falando com a gente, nós nos reconciliamos. Então, com a prática, você percebe que o toque do tambor, se você faz todo dia, por exemplo, vai te alinhando, você vai ganhando mais força. É uma meditação, né? Não existe de ser uma meditação. E é por isso que isso acontece com a cura, né? Eu fechei meus olhos e eu vi um lobo aqui. Bem de frente a mim eu vi o lobo. O lobo é um dos animais mais simbólicos do chamanismo, né? Ele faz toda essa medicina. Ele já me acompanha há muito tempo e hoje eu vi bem nítido agora. Você é um lobo, né? Você vê esse lobo. E, aliás, o chamanismo é muito ligado com isso. Uma vez você acabou de um chaman, o Bando me falou. É todo xamã, né? Todo o senhor ligado ao chamanismo tem um lobo com ela. Porque o lobo é justamente isso, né? Ele está ali junto com a salcadeia, mas também muitas vezes ele está ali sozinho, porque tem trabalhos que ele precisa fazer especificamente com o aprendizado dele. Então, é uma medicina muito rica do lobo. Mais uma coisa. Eu estou aí no curso, hein, pessoal? Que logo logo também estou trazendo ele para dar curso aqui no Espaço Galáctica. Estou trazendo ele aqui. Vamos ver os rituais, vamos ver uma pagelança. Tudo para fazer aqui no Espaço Galáctica e no sítio do Galáctica também, gente. Vamos estar reunindo o pessoal aí, mas tudo com calma. Com calma. No seu tempo, né? Isso. Mais uma coisa que eu ia te perguntar. Eu vi que você está passando, que tem os sacerdotes também, veio tudo uma história, né? Que veio do Peru, que veio os druidas, veio tudo isso. Que você desse uma enxugada aí e passasse para o pessoal também. Que é conhecimento aqui, né? É begaláctica, é conhecimento. Com certeza, com certeza. É como eu sempre falo, o xamanismo é a filosofia mais antiga, né? Espiritual. Porque se a gente pensa que o primeiro nativo, né? A primeira pessoa que desceu a terra, já tinha essa ligação com o xamanismo, né? Porque era mais perto da terra possível, né? Então, todas as culturas têm uma sabedoria xamânica. A palavra xamã vem do Tong, né? Lá da Sibéria, dos povos nativos da Sibéria, perto da Rússia. E que ele usava essa palavra para designar aquele que era o feiticeiro, o curandeiro, a liderança espiritual, né? Para o inglês foi traduzido como xamã. Por isso que ficou a palavra xamã. Mas quando você fala, você vai falar para uma liderança, um pajé, ah, você é xamã. E ele não vai saber o que é isso, né? Porque é um outro tipo de palavra que se usa. Então, assim, a gente usa o xamanismo para designar toda essa espiritualidade indígena de todas as culturas do planeta. Então, como você falou, o xamanismo celta é muito rico. Os druidas eram xamãs, né? Os druidas eram emissários ali da mãe divina, né? Da grande mãe, da grande deusa celta, né? E eram também lideranças xamânicas, né? Mexiam com magia, com cura, com contato com a natureza, com alquimia, né? Alquimia da natureza. Faziam todas as suas cerimônias na floresta, né? Principalmente no carvalho, que é o símbolo mais sagrado do celta, né? A árvore mais sagrada. A mesma coisa nos povos andinos, né? O xamanismo andino, que tem essa ligação com o Pachamama, com o Condor, né? O Condor, com as montanhas sagradas, né? Dos antes, aquela região da Bolívia, do Peru, Machu Picchu, por exemplo. É uma simbologia, né? Um local sagrado. Então, todos eles são xamãs. Cada um do seu jeito, né? Por exemplo, os povos andinos, eles usam muito defumações, né? Ervas, resinas, como por exemplo, Paulo Santos, né? É um jeito de se trabalhar. Os cânticos sagrados, os cânticos que eles têm tocando também tambor, ou algum outro instrumento andino. E por aí vai, norte-americano, com o tambor sagrado, com o cachimbo, né? O povo Kahuna, né? Que deu origem ao Oporopono, pra quem não sabe, o método do Oporopono é um método indígena. Kahuna, dos indígenas lá do Havaí. Então, eles tinham todo um jeito de, um carinho com a natureza. Então, era muito como uma devoção, como um amor. Um método de cura, de muito amor, de muita entrega com a Mãe Terra. Por isso que tem essa oração do Oporopono, eu te peço perdão, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo. Isso! É uma energia linda, de puro amor, né? É ligada aos kahunas, que são xamãs. Então, vocês percebem que o xamãismo está em todo o contexto global, planetário. Gente, ele me pegou na primeira aula, que nós fizemos três aulas, examinando três, quatro aulas por dia. Foi na hora que ele começou a falar da magia, da alquimia, porque, na verdade, eu trabalho com alquimia. E o meu maior interesse de estar aprendendo o xamãismo também, é pra estar aprendendo mais alquimia. No fim, esse homem, ele veio com tudo, gente. Eu gosto muito de fumar cachimbo, não só pela parte que eu trago o preto velho, faço o benzimento, faço a energia, mas porque até vou pedir pra pegar o cachimbo ali, lá no meio ali, que eu quero que ele explique o negócio dos... Então, opa, você fala sobre os quatro, aí você viu o cachimbo, hein, gente? Licença, a gente vai tocar nele. Isso também é sempre importante, se você não pegar o instrumento sagrado de outra pessoa, peça a licença, fisicamente, igual eu fiz. Se não der, se você tiver que pegar o instrumento, peça mentalmente a licença. Você vai ser instruído de poder tocar no instrumento sagrado, que é de outra pessoa. Então, o cachimbo é uma das listras mais sagradas, que existe, presente também em todas as culturas. e representa muitas coisas. Uma das coisas que representa é a conexão da mãe terra e do pai céu. Então, a primeira tragada do cachimbo, aquela fumaça sagrada, o indígena fala que você deve sempre oferecer a Deus. Então, a primeira fumaça é sempre dele, sempre de Deus, e também da mãe terra. Então, esse é o primeiro ensinamento. O segundo é assim, ele te conecta terra e céu. O terceiro ensinamento que eu sempre falo é que ele liga as polaridades, o masculino, a haste aqui dele, e o feminino, no bojo. Então, você percebe que ele se encaixa, né? Então, é a polaridade, a junção do masculino e do feminino. Um outro ensinamento com relação aos elementos. Por quê? O cachimbo é feito de material da terra. Então, aí está o elemento terra. Quando você acende, você precisa da erva também, né? Que é o elemento terra. O fogo, para acender. O ar, que é a fumaça do cachimbo. E a água, por quê? Porque o indígena costuma muito, quando ele não fuma, ele não traga. Então, ele bafora aquela energia sagrada, ele defuma. E, quando isso é feito, fica dentro da boca, claro, aquela mistura da saliva, que também é sagrada para o indígena, faz parte do nosso corpo, da mistura da saliva com aquilo que você defumou. Então, aquilo que fica na sua boca, tem a ver com a água, né? A saliva, o indígena costuma jogar de volta para a terra. E é que, provavelmente, a gente fala cuspir. Ele não está cuspindo igual as pessoas cospem na rua. Ele está, na verdade, agradecendo a terra. Porque a energia que veio dela, purificou ele, cumpriu pelo processo, e ele está devolvendo para a terra uma forma de gratidão. Gente, isso foi um conhecimento que eu aprendi, gente. Olha, ele chegou aqui para me ensinar. Quando eu fiz o Heik Shaman, eu fiz a energia das ervas xamânicas, né? E meu interesse era para benzer mesmo. Então, eu fui atrás e aprendi as coisas das ervas, e eu não sabia isso do cachimbo. E eu sempre estou com o cachimbo. Quando eu recebo o meu guardião também, ele gosta do cachimbo. Quando eu recebo o mago também, né? A energia do mago, ele gosta do cachimbo dele. E eu sempre estou com o cachimbo. E mais uma pergunta. Como é o seu trabalho de terapia hoje com as pessoas? Eu vi que você trouxe bastante baralho. Você trouxe... Eu queria que você mostrasse até os bichinhos que você trouxe. Os seus guardiões, sua proteção aí. Legal. Então, o meu trabalho, como eu sempre falo, com a cultura indígena, é cultural, social e espiritual. Porque eu faço esse trabalho terapêutico, né? Será que eu estou chamando? Mas eu trago toda a galera dos indígenas sempre que eu puder. Se eu trabalho social, trabalho com a literatura indígena. Se eu puder, estou no encontro. Se eu consigo ter alguma autonomia para colocar o indígena para vender as peças dele, para expor, para falar. Ah, eu faço tudo para colocar eles sempre juntos, porque tudo eu devo e devemos a eles, aos povos originais. Certo. Então, o principal instrumento de trabalho meu, junto com o tambor e a maracá. A maracá, eu só posso falar para o senhor dela. Pode falar, por favor. Ela também é muito sagrada. E ela também tem o poder de desmoralismo. E também tem vários tipos de cósmica. E de limpeza de alta limpeza e de limpeza do próximo. Esse som, ele também é muito curativo. Ele pode lembrar trovão, pode lembrar chuva. Pode lembrar várias coisas da natureza, né? Que são formas também de cura e de purificação. Então, é só o que você falou dos bichinhos. Então, eu ando aqui com os animais aqui também. Que foram feitas por uma aldeia lá de Miracatu. A aldeia da etnia Guarani Pimbiá. A onça, a coruja, o cachorro do mato. Que é a tartaruga. Todos os artesanatos que os próprios indígenas fazem. Eu ando com eles. Divulgo o trabalho deles. Também é uma forma de sustento e sobrevivência dos povos indígenas. E assim, tem um trabalho que eu faço como terapeuta. Envolve muitas coisas. Dou palestras, cursos, workshops, rodas de conversas, vivências. E em atendimento, né? Eu faço a limpeza xamânica. Limpeza xamânica energética por meu chão. Essa limpeza, eu conduzo toda uma meditação. Para a pessoa entrar em contato com a espiritualidade dela. Com locais sagrados da natureza. Vou usando a defumação, o cachimbo, a salvia branca. O palo santo. A maracana, o chocalho. O tambor, o pau de chuva. Às vezes, o machado indígena, o atacado. O pau de chuva tem aí também. Oh, então a gente vai pegar para o lado de lá. O pau de chuva aí. Para mostrar aqui também. Então, assim. Tem vários instrumentos que eu uso na terapia. Obrigado. Aqui o pau de chuva. Para harmonização, né? O trabalho também de cura. Muito ligado também à parte afetiva, né? O cardíaco, o coração. Então, esse é o trabalho que eu faço de limpeza energética. Mas eu também, durante esse trabalho, eu faço os cânticos nativos, né? De vários povos, né? Não só brasileiro, que tem paraxó, os andinos, os céus, os norte-americanos. Esses cânticos sagrados são de palavras de poder, né? São palavras de forças, né? São energias, forças. Que trazem aquele espírito vivo do povo das marcas. E junto também, né? Ou paralelo, dependendo do que a pessoa precisa, né? Porque tem aquilo que a pessoa vem trazer. E tem aquilo que eu sou incluído, né? Em contato sempre com respeito ao que aquela pessoa precisa. E o que a espiritualidade daquela pessoa me fala. Maravilhoso. O contato com o tarô xamânico. Por meio de várias cartas, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Essa é uma carta de baralho. Um baralho, né? A Vision Quest é um baralho do tarô xamânico norte-americano. Tem esse aqui também. Eu vou pegar uma carta aqui, para vocês terem ideia. Também é um baralho norte-americano. Este é do xamanismo brasileiro. É como eu falei, é o meu trabalho, né? É principalmente com o xamanismo brasileiro, norte-americano e andivo, né? Para vocês verem, ó. O apagar que apareceu. Então, eu faço... É o que eu chamo de tarô xamânico. Nessas orientações, né? Da sabedoria indígena, para aquilo que a pessoa está me dizendo. Eu vou tirar uma carta de licenciamento. Um momento. É desse, para você. Por favor. Posso espalhar assim? Vou tirar uma e você vai... Vamos ver o que vai sair para mim. Isso é para você ou para... Para mim. Para você. Bicho preguiça. Olha só, o bicho preguiça é muito sábio. Sou eu, hein, gente? O bicho preguiça. O bicho preguiça é muito sábio. O que ele está falando aqui? Na sua parte luz, né? Ele está falando assim. Do seu contato com várias coisas que envolvem a natureza. Certo. Então, assim, da sua necessidade desse contato com o conhecimento, com a sabedoria, com a natureza em si. E que você é maleável. Você transita bem. Esses universos. Então, ele vai de um galho para outro. Mas ele sabe o que ele está fazendo. Então, é isso. É essa maleabilidade sua de ir pisando em campos que às vezes você até desconhece, mas que você sabe que tem a ver com a sua alma. Então, esse é o relacionamento que ele traz. E vou tirar uma para o pessoal que está assistindo aí. Vou tirar uma para o pessoal. Pronto. Tirei outra. O louco hará. Olha só, a gente falou do louco. Então, essa mensagem, esse recado para todos, né? Diz assim. Retomem o seu poder. A sua espiritualidade. O louco hará diz assim. Volte para o seu centro. O seu centro interno é de amor, é de sabedoria, é de discernimento, é de poder pessoal. Então, o louco hará que está dizendo. Está na hora de todos nós retomarmos o nosso louco interno, a nossa medicina do conhecimento. E vivenciar isso no dia a dia. Aquilo que o conhecimento está aí. Só que a gente não transforma ele em sabedoria. A gente precisa transformar esse conhecimento na prática. O pessoal quer tirar de outro tarô. Vamos para o tarô. O pessoal está pedindo aqui. Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos ver o que o pessoal está... Vou tirar por vocês, hein? Olha só que maravilha. Ah, gente. Toda vez eu que me jogo no cápia, agora eu vou ver alguém aqui. Vamos lá na bala, hein? Então, não se esqueçam dessa importância da Globo Huará. É uma medicina de vocês assumirem as responsabilidades de vocês. De todos nós, né? Muito ligado à espiritualidade, à parte mental. Gente, eu estou parecendo louco. Agora que eu reparei que eu não pentei nem o cabelo nem nada. Você estava usando o chapéu, gente. Aí eu tirei o chapéu e estou com uma cara de louco. Mais? Três. Você divide em três? É, você tira três cartas. Três cartas? Então, vamos fazer assim. Boa. Eu vou tirar uma de cada. Ótimo. Uma daqui e uma daqui. Três cartas para o pessoal aí que está assistindo agora, hein? Olha que maravilha. Então, aqui a primeira carta que apareceu é o chefe do cachimbo, né? É como se fosse a entidade que rege o cachimbo sagrado. Olha que coisa. Apareceu o cachimbo, a carta do cachimbo. Isso é muito raro que vai acontecer. E a carta da mulher prenha, né? Ou seja, da gravidez. Então, o que ele está dizendo aqui? Para dar luz a um novo filho, é preciso você se reconectar. O cachimbo e o chefe do cachimbo é você se reconectando. Aqueles conhecimentos que tem tudo a ver com as outras cartas. Você se reconectando com o conhecimento que você tem. Porque todos que estão aí assistindo, quase todos nós, temos um conhecimento de outras vidas. Temos conhecimento dessas vidas, mas muitas vezes a gente não pratica. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte. Assuma novamente a sua responsabilidade. Tome o seu cachimbo para si, o seu poder pessoal. E transforme ele num novo ser. Que essa mulher prenha representa cada um de nós nascendo novamente. Então, assim, é esperança de um novo amanhecer. Mas ele precisa primeiro de um equilíbrio interno. Que tem a ver com o conhecimento que a gente não pratica. E o que a gente falou agora sobre depressão e autoestima? Essas cartas têm tudo a ver com vocês. Está na hora de você se recuperar e saber quem é vocês. Gente, para de reclamar da vida. É que nem eu, gente. Um pente de meu cabelo, estou aqui. Hoje não deu para colocar o cloma aqui. Estou aqui e está tudo bem. Vamos lá. Tudo alegria. Não é por causa disso que eu vou deixar de um rapaz estar aqui passando conhecimento. O cara veio tão longe, gente. Vem aqui já casado. Já veio tudo. Eu já estou fazendo até o casamento dele aqui. Nossa, o que é errado aqui. Vai ser não deu. Um, dois, três, ó. Vai ser não deu. Então, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Porque eu sei que, às vezes, é desafiante falar. Para todos nós, é desafiante falar. Uma situação que é desagradável, mas ali tem um aprendizado. E por mais que a gente fale, não, mas não é possível que ali tenha. É ali que vai ter mais ainda. Mas é verdade. Eu não tenho aprendizado. Principalmente nas coisas que doem, que causam dor, que causam apego. Porque isso é um processo também de autoconhecimento. Para a gente ver aonde que nós não estamos em contato com a nossa natureza ancestral e divina. E como disse a Vânia, a Chaparro lá. Ou o renascimento do ser. Exatamente. O renascimento, ele nos vende. Exatamente. É isso. Esses filhos que estão nascendo aí nessa carta que apareceu, somos nós renascendo. É como se fosse o nosso ser renascendo de um outro jeito. Mas dentro da vida. Vamos tirar um agora para o Brasil, outro baralho seu. Vamos tirar agora. Vamos lá. Vamos lá, gente. Estou aproveitando do homem aqui. Deixa eu sentir quatro. Quatro cartas. Vou fazer do mesmo jeito. Vou separar em quatro montinhos aqui. E vou tirar uma carta de cima de cada um, ó pessoal. É que hoje não deu não. A gente tem aqui toda a produção para mostrar a mesa. Mas infelizmente hoje não deu. Olha só, gente. A primeira carta que apareceu é a carta da opressão. É uma carta que mostra o desafio que o Brasil está passando em todos os níveis. Não só aquilo que a gente vê nas mídias. Mas, assim, está tendo uma grande reformulação no Brasil como um todo. E todo brasileiro que aqui vive. E essa reformulação, ela causa desespero. Ela causa opressão. Ela causa dor. Ela causa ódio. Ela causa muito desequilíbrio. É o momento atual. E só que aí as outras três cartas mostram a cura para isso. Olha que legal. A mãe terra. Opa! Gaya. Gaya. Necessidade de reconciliação com a terra. E necessidade de reconciliação com a natureza interna. Porque numa situação... Estou tão feio que vou até colocar um chapéu, gente. Estou tão feio que vou colocar um chapéu agora aqui. E vou colocar com uma pena aqui. Sabe por quê? Porque eu vou fazer o homem também falar das penas. Então, aqui, essa carta da mulher diz assim. A necessidade de nós nos reconciliarmos com a natureza sagrada. Por quê? Porque nós estamos passando por esse processo de desatradão no Brasil. Mas o brasileiro também não está ajudando. Porque a gente não está criando mentalmente, sentimentalmente, um clima de esperança no Brasil. E a esperança a gente não tem que ter no Brasil. A esperança a gente tem que ter na força sagrada, na presa. Que está em tudo. Da qual o Brasil também faz parte. E aparece a mãe Ar. Olha só. Dizendo que nós estamos sendo regidos para que nossos pensamentos se reorganizem. Se alinhem para uma vida mais saudável. Nós estamos com a força da mãe Teg e da mãe Ar nos humanos. E a última carta. Olha só. O futuro com esperança. A carta da estrela. Por quê? Porque somente quando a estrela de cada um de nós se manifestar, é que a estrela do Brasil também se manifestará. E vice-versa. Porque uma coisa está atrelada à outra. Então, a carta da estrela diz aqui. Siga a sua intuição, a sua luz interna, a sua força interior, o seu poder pessoal. Isso será útil não só para você, como para o seu contexto em que vocês estão sendo. Na verdade, todos nós estamos renascendo. Como eu falei dele. Eu falo direto, gente. A data limite que o pessoal falou é para você se pôr no limite e começar a ver aonde você pode iniciar. Dar limite. Aquele casamento que não dá certo. Aquele trabalho que não está dando certo. Aquele remédio que você está tomando. Fala. Eu estou tomando antes e não dá certo. Muda. Conhece o nosso amigo aqui. Toma um remédio indígena. É. É um remédio natural. É um remédio natural. Muda. E agora eu coloquei o chapéu aqui, gente. Que é o meu chapéu que eu gosto de usar com uma pena. É uma pena de águia. De águia. O que você pode me falar sobre as penas no xamanismo também? Essas penas também são muito sagradas. O indígena, sempre quando ele está com uma pena, é porque ele foi dado permissão para usar aquela pena. Ele nunca mata o animal para pegar a pena. Ou a pena vem por meio da troca de penagem que muitos animais têm. Passa por aquela troca de um treco do corpo. Essas penas caem. Ou de uma morte natural que o animal passa. Então o indígena é orientado a pegar aquela pena e usar. Seja ela no focar. Seja ela no fruto de sonhos. Seja ela em algum artesanato indígena. E também seja ela para a limpeza. Ou que você é no chapéu. O que quer dizer a pena da águia que está no meu chapéu? Nesse caso, fica muito claro. O seu trabalho é muito com o conhecimento. E com o expandir a visão. Então a águia é aquele olhar por outro ângulo. A visão da águia. A visão acima. A visão espiritual. A visão ampla. E por aí que está no chapéu, tudo que o indígena usa na cabeça é para mostrar que sempre tem uma força maior que o régimen. E também é uma responsabilidade. Então ela traz para você responsabilidade. Eu gosto, hein? Traz para você autonomia para seguir sua vida, poder pessoal, conhecimento para passar. E tudo você faz como servidor de uma força maior. Outra coisa. Está ali no TV Galáctica. Eu tenho ódio, deixa a caneta. Tem uma pena de urubu. O que é que dizia a pena de urubu? Ah, é maravilhoso. O urubu é o encheiro universal. O urubu, como ele veja ativamente falando. Tem gente que fala, urubu, coisa feia. Não, urubu é um animal maravilhoso. É ele que vai ali, né? É quando ninguém vai. Então ele que vai na carcaça, ele vai na carcaça dos animais. Você pode ver que o ser humano, ele não vai. Olha só que foi. Quando o ser humano morre, o urubu não vai ali nos restos do ser humano. Não vai não? Não. Ele só vai no resto de animais. Entendi. Então, assim, isso é bom para marchar a bola, né? Porque o nosso ser humano é que às vezes achamos que somos todos. Quando vira a carcaça, nem o urubu vai lá pegar. Mas o urubu vai na carcaça dos outros animais. Então ele faz o trabalho do encheiro. Eu pensei, se você não tivesse ele, vários animais ficariam lubrificados. Então ele simboliza isso. Ele simboliza a renovação. Ele simboliza você renovando a sua forma de viver e reciclando. Reciclando o quê? Pensamentos, sentimentos, ações, situações. E também, assim, no xamanismo brasileiro, tem o urubu rei. O urubu rei é aquele que é o espírito de liderança. Então se aparecer um urubu na sua vida, veja no que você não está assumindo o seu espírito de liderança. Por que você está deixando o outro controlar a sua vida? Está deixando uma situação controlar a sua vida. Certo. Você precisa reassumir isso. Não, eu sou o líder da minha própria vida. Chamar para si. Estufar o peito e ir adiante. A impressão é uma maravilha. Bom, olha, Gerson, nós estamos passando do horário agora. Estamos três minutos já passando. Eu queria que você falasse um pouco mais, falasse do seu atendimento, os seus contatos, porque vai ter tudo na TV Galáctica, gente. E qualquer coisa, gente, ele pode vir aqui no Espaço Galáctica atender também. Tudo isso, o Espaço Galáctica está abrindo, veja bem, esse leque, que cada quarta-feira eu trago um profissional na área de terapia para você estar conhecendo outras pessoas, né? E surpresa, semana que vem, vem uma nova pessoa aí para vocês conhecerem. Que legal. Então, vamos lá. Eu tenho a página no Instagram, né? Arroba Cultura Indígena Nativa. Do mesmo jeito que você escrevesse, Cultura Indígena Nativa, você põe no Facebook, Cultura Indígena Nativa. No Instagram, Arroba Cultura Indígena Nativa. Eu tenho um projeto dentro de uma associação indígena que ainda não saiu do papel, que é a essência cultural do espírito nativo da floresta, que é a mesma coisa. Ela e a cultura indígena nativa são mesmo. Eu tenho o meu e-mail, culturaindígena nativa, arroba hotmail.com ou arroba gmail.com e no WhatsApp, né? DTD11 95290 0756. Esse trabalho como terapeuta, eu atendo, né? Graças a que o meu irmão vou atender aqui também, né? Eu atendo também em outros espaços, né? Que às vezes fica mais perto, às vezes, para a pessoa. Faço esse trabalho do tarô, da limpeza xamânica, dos cânticos sagrados, com o uso roda de tambor, rodas de maracá, de chocara indígena. E estou à disposição também para esclarecer sobre os animais de poder, né? Sobre os instrumentos sagrados, para indicar aonde você pode comprar os artesanatos indígenas, porque isso também é muito importante. É legal você adquirir de algum indígena que realmente respeita a natureza, que consagra na casa de reza aquele instrumento, para que ele seja realmente um poder pessoal que você vai levar, uma força que vai a gente, como por exemplo, colar, né? Que te dá segurança, que te dá firmeza. Isso. Então, assim, eu posso indicar isso, eu posso indicar aonde, buscar essas medicinas, como a gente falou, da ayahuasca, do rapé. Ou existir. Então, tudo que é nesse universo do xamano, se eu não colocar o trabalho que eu faço, eu sempre digo a alguém que eu confio, que eu sei que está ligado. Você está como presidente numa casa, como representante de... É, eu tenho também a honra de ser representante do xamanismo na Secretaria de Justiça, na verdade, no governo, porque tem um fórum, um fórum interreligioso de cultura de paz, onde dialogamos sobre a cultura de paz, sobre a sustentabilidade, sobre o ponto que trazemos o movimento interreligioso no sentido de respeito à diversidade religiosa. E lá eu tenho a honra de representar o xamanismo, como um membro oficial, titular, na cadeira de xamanismo. E esse trabalho, assim, ele é todo voluntário, é todo por um amor muito grande das lideranças, de todas as lideranças que você pode imaginar. Todas as linhas. Eu vou citar aqui novos para não deixar de falar o quê. Toda a vastidão das tradições religiosas que tem no Brasil. Então, é um trabalho de cultura de paz. Outra coisa. Para encerrar, o que você preparou para encerrar hoje? Então, eu preparei um cântico, um cântico, ele é Tupi Guarani, no qual a gente, ao cantar, está falando como é bom ser filho de Deus, como é bom ser filho do grande espírito de Anderu, e que ele é o Todo-Poderoso. que ele é a força que nos guia. Porque para o indígena, um outro recado só para o que você deixava, é o seguinte, o indígena fala assim, se você está triste, você chega ao ponto da depressão, em que ponto você parou de cantar na sua vida? Em que ponto você parou de dançar? Porque às vezes, por medo, por vergonha, a gente não canta, não dança. Isso são coisas inerentes da alma. Eu danço demais, gente. Então, depressão, você fala assim, show. Mas tem gente que não consegue, porque ela esqueceu de dançar, de cantar, ela esqueceu de olhar no espelho e fala, nossa, como eu sou lindo, eu sou filho de Deus. Então, o indígena tem isso. O indígena tem isso. É muito simples isso. Não tem que ter depressão de nada, porque a nossa, quando você se conecta com a sua espiritualidade e se ama, você não faz nem ideia mais do que a depressão. Porque você está integrado com a sua natureza e a natureza que está em todo o planeta. Positivo. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou pedir para vocês também puderem puxar os olhos. Esse cântico é na língua do Guarani, que eu vou fazer o significado. Diz que ele é o Todo-Poderoso, Diano Meru, e como é bom ser filho dele. do Guarani, do Guarani, que eu vou fazer Ah 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 Marangacun A ueté A ueté significa gratidão do Piguarani E essa canção Ela é composta pela aldeia Amandumimi, né? Pessoal lá da Dope As low-h 함. Do Piguarani pelo Iber Ao qual eu mando um abraço e a honra Por ter feito essa oração Desses meus grandes amigos Prazer As portas do Galáctica Estão sempre abertas, a TV Galáctica Gente, eu quero agradecer muito Beijo no coração De vocês, pessoal E não esqueça, eu amo cada um de vocês E sem vocês eu não estaria aqui Com essa força Com essa energia, com esse amor Muita luz pra você Arroa, né? Arroa é uma expressão de amém Eu chancelo isso Eu me conecto com você Arroa a todos vocês, muito obrigado A todos que me acompanharam E conforme eu não consegui responder, mandem mensagem pra mim Que eu respondo cada um Arroa Tchau, pessoal, até semana que vem E a TV Galáctica volta ao seu normal agora A partir de Segunda-feira Já vou colocar os programas aí, tá bom? Vai ter um especial da Michelle Gil Vai ter um especial de cada apresentador aqui Davi ou Amazone também, pessoal Tchau, pessoal